Fala Beto, beleza? Estamos aqui com o caminhão já carregado aqui Daqui a pouco a gente vai estar saindo aqui, certo? Os meninos aí já fiz o pagamento aí da carga aí pra eles E já estão descansando aí Daqui a pouco a gente tá arrancando daqui também Então é só passeio aqui no posto aqui pra abastecer E aí daqui a pouco a gente já tá caindo aí no trecho aí Em direção aí a Aracaju, beleza? Aí quando chegar lá Eu entro em contato com você de novo aí Pra saber também quem é os meninos que vão descarregar, tá certo? Então é isso aí, passa tudo aí pro patrão, tudo certinho aí E... Deus no comando Fala Rogerinho, beleza? Então, a nota tá tudo certinho, você conferiu tudo certo? Se tiver tudo ok, vocês podem ir aí E não esquece não Chega lá, você realmente liga pra mim pra confirmar tudo certinho aí Os meninos já estão esperando lá, beleza? Ah, beleza Beto, tamo junto, valeu, abraço Fala galerinha aí que acompanhei A gente aí Nessa estrada aí Vamos fazer uma trajetória aí agora aqui Direto pra cidade da Aracaju Vamos aí, essa carregada aí De... Adubo Liga aí pro patrão aí pra avisar A gente tá aqui no posto, já abasteceu E a gente vai seguir aí, viaja aí É, vamos botar aí pra motorar nessa estrada aí Então vocês acompanhem aí O canal aí Não se esquece de se inscrever não Tá certo? Vamos nessa Vamos ligar o bicho aqui Qualificadozinho Aí só O ouro aí Pegado aqui Sozinho aí, né? Guardei Os ajudantes aí já saí Né? Vamos descansar agora E agora a gente vai pegar a estrada aqui Vamos botar pra gerar É, daqui a pouco a gente encontra Alguma amiga aí pela estrada aí Enquanto não encontra Vamos botando pra torar aí Avião lá da TAM E na passana Tá permirim Aí a gente aí Coladinho Vamos nessa? Vamos saindo aqui Betinho, né? Pra não dar B.O. aí Esse caminhão aqui era o outro rapaz Que tava deijinho Então eu vou mudar aqui o retrovisorzinho Que ele Dá muito legal Tranquilo Só indo de fim aqui Tá pesadinho, hein? Bichinho, tá pesadinho aí Vou aí Mandar um abraço aí Pra todos aí Que deixaram o comentário aqui Tá certo? Aí vamos Seguir reagem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí 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 O cara tá pesado hein E aí 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 Pela noite aí vamos botar um somzinho aqui pra rolar e vamos nessa, só fazer um baixinho aí Pela noite 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 Pela noite